O E-Football 2025 foi lançado, a galera do offline ainda pistolaça porque não tem Master League e nem rumo ao estralato. E pensando nisso eu decidi vasculhar que o game e já tendo as manhas de anos passados, a gente vai sim conseguir jogar o rumo ao estralato no E-Football 2025 oficial da Konami. Assista o vídeo até o final porque eu vou mostrar pra vocês como é que faz pra desbloquear e poder jogar esse rumo ao estralato. Mas se bora então manos, a gente vai jogar com o nosso garoto, ele se chama Eduardo Melo, mas vamos chamar o cara de Dudu. Apenas 71 de over ali, o moleque tem um talentinho ofensivo de 70, não muito mais que isso. E abaixo aí no contato físico a gente tem 78. E os jogadores já estão chegando aí pro jogaço, mano. A gente começa a carreira no time do Criciúma, vamos de brasileiro diante do São Paulo. E bola rolando, hein, mano. Ó, como vocês podem ver, a gente só controla o Eduardo Melo, o Dudu. Camisa 18, ó, e já tem bola pro moleque. Primeiro jogo é no Morumbis diante do São Paulo. Dudu já passou, já capricha garoto, vem bola colocada. Tentando de canhota, mas a gente é destro. Recupera o Criciúma, aí Dudu dominando, tocando de lado, o time vai avançando. Pede essa bola aí na ponta, não temos tanta velocidade, mas tem recurso. Já partiu pra cima, ó o garoto. Limpou essa jogada, meteu bola na área, vai Arthur Kaique. E goleirão do São Paulo tira. E a gente ganha aí o escanteio, hein, mano. Nada. Danado do Juiz, tá dando impedimento. Opa, olha só o presente do goleirão do São Paulo. Entregou a paçoca recheadinha ali pro Dudu. Moleque tenta abrir espaço, mas cadê opção? Todo mundo marcado. Meteu essa bola ali, vem o chute. Tá lá dentro. É gol do Criciúma. Ah, vai tomar banho, mano. Ah, não. Tomar banho deve ser, né? Ele devia querer tomar banho, por isso tava na banheira. Tirou a assistência do Dudu, ó. Meteu uma bola ali. O cara bateu de primeira, mas já era. E o São Paulo tava ali no ataque e já perdeu essa bola. Criciúma pode meter o louco no contra-ataque. Vamos lá, Dudu. Domina, garoto. Ah, mano, é muito lento, né? A gente ainda não tem velocidade. Dudu vem carregando pro meio. Marcação vem ali. Ele dá uma olhada. Abre essa na canhota. Tô passando no corredor. Mandou. Vem Dudu. Dois, cara. Dois em cima e já era. Recuperou o Criciúma. Aí bola enfiada pro Dudu. Posição legal, garoto. É gol do Criciúma. O primeiro da carreira. Eduardo Melo. O Dudu. Ele não perdoa. Ele não. Ele não. Ele castiga e castiga o adversário. Recebeu essa bola. Um bolão em profundidade. Tomou a frente do Arboleda. E tocou sutil. Pra atirar do goleirão do São Paulo. Vamos voltando aí pro intervalo. Vantagem. Gol do Dudu. É isso aí, molecão. Bora concentrar pra buscar esse segundo gol. Só vamos. Só vamos. Lançamento na moral. Dudu chegou na frente. Que isso? Foi na rede. Mas é gol contra o Rafael. Rafael pro São Paulo. E o gol favorável pro Criciúma. Dá uma ligada. Enchiu o pé, mano. Mas a gente adiantou demais a bola. Ele fez uma defesaça. Mas na moral. Não entendi por que deu gol contra, né. Tinha que ser gol do Dudu. Olha só. Vê se não foi, mano. Ah, sacanagem, velho. Sacanagem. Era gol nosso. Já vai errando tudo o São Paulo. Aí Dudu. No capricho. Tentou mandar ela por cima. Não deu certo. Mas volta de novo. Agora sim um totózinho. Vai passando na direita. Recebeu. Vamos pra dentro deles. Vai, Dudu. Vai pra dentro dos caras, mano. Ainda falta recurso. A gente é lentão. Mas ele carregou. Meteu bola ali. Tá dentro. É gol do Criciúma. Assistência do Dudu. E gol do Arthur Kaique. Partindo pra cima. A gente ainda é lentão. Muito lento. Mas o moleque mostrou um certo recurso tirando ali. E acabou o jogo. Tá aí o Dudu. Os caras cumprimentando também. Arboleda. Galera toda. E a gente amassou. Eleito craque do jogo. Tirando onda aí o moleque, hein. Primeira partida do profissional do Criciúma. Jogando muito no Morumbi. Já estamos aqui pra segunda rodada do Brasileirão. Brasileirão encarando o time do Corinthians. Mais um jogo fora de casa, hein. Partida na Neoquímica Arena. A bola já tá rolando, hein, molecada. Já já vou mostrar pra vocês que não sabem o segredo pra conseguir jogar dessa forma. Ah, mano. É muito divertido. Dá pra jogar de boa. E vem o Dudu. Pra balançar. Rede uma bomba. A gente tem que aumentar a dificuldade desse jogo. Porque tá sobrando o talento do garoto. Soltou uma bomba. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Dudu acelera. Bora pra dentro o garoto. Vai trazendo essa pro meio. Isso. Agora. Bate colocado. Hugo Souza. E vamos recuperando essa jogada, hein, mano. Já dá aquele tapa de leve. Tem bola lançada pro Dudu. Posição legal. Vai pra dentro deles, garoto. Só ameaça. Só vem. Só vem. 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 O cara não dá o bote, né. Só tá esperando. Dudu manda. E vai pintar o 2x0. Cara, tá dentro. O time vai amassando aí o Corinthians na anel química. Mas realmente a gente... Ó. Ih, o Arthur Caíque mandou a torcida ficar em silêncio. Mas a gente tem que aumentar esse nível aí. Que o Dudu tá sobrando em campo. Vamos passar. Tá contigo, garoto. Tá contigo. Só vai pra lá, vem pra cá. Vamos abrir esse jogo. Abertura do Dudu sensacional, hein. Que bolão, que bolão. Corre pra área. Vem batida. Na trave. No rebote. Criciúma mete o terceiro. 3x0. Falta no Criciúma. Dudu. Passou, garoto. Minha de fundo. Agora vai pra dentro deles, Dudu. Dá aquela pedalada maneira. Ajeita pra bola colocada. Passa raspando a trave. Vamos, Dudu. Termina, meu garoto. Já abre aquela... Tentei mandar. Foi muito em cima. Mas deu bom ainda. Dudu. Abre o... Ah, mas caraca, mano. Toda hora eu tô tentando esse passe. E eu deixo o maluco lá impedido, né. Eu bato em cima do lance. Aí, Dudu. Contigo, moleque. O Arthur Caíque passou ali, mas tava impedido. Nem vou tocar dessa vez. Ele vem trazendo pro meio. Achou o passe. Manda. Calcanhar. Nossa. Na hora do chute. Ih, saiu errado o Corinthians. Vem batida seca no canto. 4x0. Pra fechar a tampa do caixão ali, o Criciúma. Desse jeito eu vou te falar, hein. 4x0. Vai terminando o jogo. Tá aqui o Dudu de novo. Bora tentar o teu, Dudu. Bora tentar mais um. Vai, meu garoto. Correu na área. Pediu bola. Ah, ele mandou. Foi lá na área. Podia ter rolado essa aí pra gente bater de fora da área. Mas vai terminar o jogo, hein. Brigou, ganhou. Vem, 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 vem. Bota pra correr. Domina Dudu. Ah, mano. Rapaziada, primeiro link na descrição aí pra vocês adquirirem o melhor pet do mercado. Tanto pra PES 2021, PES 2017, PES 2013. Caras, o PES 2021 possui mais de 20 narradores brasileiros diferentes, mais de mil estádios, mais de 16 mil faces. É a imersão da imersão pra quem ainda tá esperando uma Master League oficial, um rumo ao estralato oficial pro eFootball. Dá pra você jogar aí no PES 2021 e caso você não tenha um jogo, tem a opção que já vai com o jogo junto. E além disso tudo, ainda tem os Option Files que são pra galera do PS4 e PS5. E antes de fechar o vídeo, vou mostrar pra vocês como é que faz, ó. Você vai apertar o Start aqui pra vir no menu de seleção. Vai apertar o quadrado no console ou X no Xbox e no PC. Vai em Configurações. Aí em Configurações tem a Câmera. Tem várias opções, todo mundo joga numa distante, mas você vai selecionar essa aqui, ó. Câmera jogador. Feito isso, você já pode sair e vai apertar agora em outra opção, que é selecionar lado. Nessa opção aqui, vai apertar o triângulo no console PS4 e PS5 ou Y no Xbox ou também o Y no PC. Isso aí também dá até no Mobile, hein? Não tenho certeza, mas acredito que sim. Você vai apertar novamente no triângulo e agora, olha só, alterar cursor. O jogo vem já pré-definido com assistência ou semi-automático. Você vai deixar sem assistência. E deixando em sem assistência, é pra você não mudar automaticamente, né? O jogo não mudar, ó. Eu tô aqui controlando esse. Se eu quiser controlar outro jogador, eu aperto o L1 ou o LB, né? Dependendo do que você joga. E vai mudar pro jogador que você quiser, ó. Vamos aqui jogar agora só com o Arthur Kaique. Se eu não apertar mais no L1 ou LB, ele vai ficar sendo selecionado sempre. Aí você simula o que seria o rumo ao estrelato. E é essa pegada, dá pra se divertir bacana, bem demais, na moral, ó. Inclusive, o Arthur Kaique é bem melhor que o Dudu que a gente tava jogando. E já vem fazendo essa jogada. Quase mete o gol. Tamo junto, rapaziada. Se inscreve, ativa o sininho, vire membro pra ter acesso antecipado aos novos episódios e vídeos do canal. Tamo junto e até a próxima!